bom dia galera começando mais um vídeo aqui para vocês e esse vídeo é a pedido de um inscrito do canal Rogério o nome dele então Rogério esse vídeo aqui ó fazendo para você espero que te ajude e que ajude mais pessoas aí que estejam reformando a sua saveiro e o vídeo de hoje é sobre a medida dos adesivos original da saveiro surf e então vamos lá espero que esse vídeo ajude vocês começando aqui ó do início da porta até o começo do adesivo é 6.2 centímetros aí para vocês saber que a distância aqui ó do final do adesivo até o final da porta é 10.1 centímetros já dá para ter uma ideia aqui ó do meio do centro da porta eu medi a porta dividindo o centro é então já vai dar para você ter uma ideia do final do adesivo até o final da porta tem que sobrar 13.3 centímetros e do vinco aqui ó do início do vinco até o chegar no adesivo tem que dar mais 13.5 centímetros né o adesivo inteiro da porta do motorista deu 94.6 centímetros é aqui do final a medida aqui ó do final do adesivo até o final final da porta deu 15.1 centímetros e tanto esse adesivo da porta quanto adesivo de trás não vem até o final galera ele tem que descontar três milímetros aí ó né tanto aqui contra aqui deu três milímetros então vamos para o adesivo de trás é o adesivo inteiro meu de 67.5 centímetros é do centro aqui do adesivo até o vinco deu cinco centímetros de distância e embaixo aqui ó pegando aqui embaixo da letra F é até o aqui ó deu 16.5 e até a linha preta que a surfer original vem isso aqui pintado de preto galera então até o início da preta aqui deu 18 centímetros não esqueçam de fazer esse detalhe galera quem tiver reformando aí tá modelando para surfer já vi várias sem esse friso preto fica feio é daqui ó do final do adesivo vou até começar esse acabamento de plástico deu 15 centímetros esses riscos aqui a gente fez de lápis de olho né a gente começou a fazer com lápis depois a gente teve a ideia da etiqueta isso aqui tudo sai galera ó né que só era só pra gente ter uma ideia se ficar alguma dúvida deixa nos comentários aí que eu posso estar respondendo vocês bom então esse vídeo é mais para ajudar quem tá reformando a saveira e precisa aí dessas informações e para mim que tenho a minha original que é fácil tirar as medidas e vamos lá para tampa traseira aqui na tampa traseira é o adesivo total flex aqui ó ele inteiro tem 13 centímetros né de comprimento por 1.2 de altura e a distância que cola ele daqui até aqui ó essa distância esse espaço aqui tem 7 milímetros né 7 milímetros e aqui embaixo dele até o início do emblema tem 4.9 centímetros no final do adesivo até aqui ó deu quase 5 centímetros vamos por adesivo da surf aqui agora é o adesivo inteiro deu 55 centímetros né o vermelho que ele é menor galera o vermelho até aqui ó vocês fazer aqui deu 33 e meio e essa distância do vermelho para o preto que o preto é maior deu 4 centímetros e meio essa medida aqui de 3 centímetros e meio é do final do adesivo até aqui embaixo aqui no meio também do final do adesivo aqui embaixo deu 4 e meio então daqui para cá já dá uma diferença de 1 centímetro ó e aqui eu peguei do centro do adesivo para vocês tirar como base de referência do centro do adesivo até aqui embaixo deu 6 centímetros e meio e a distância do final do adesivo até o final da tampa 4 centímetros e meio então ficou 4 e meio 4 e meio e 3 e meio tá eu fiz questão de tirar todas as medidas galera que tem para vender pronto esses adesivos no mercado livre mas às vezes a pessoa vai fabricar né vai fazer o adesivo com material melhor não sei então tá aí todas as medidas e eu fiz também já que eu tô fazendo o vídeo vou aproveitar e falar disso aqui ó é a medida a distância a distância entre a letra do saber e aqui deu 4 centímetros é a distância a distância pegando do final do V aqui até o final da tampa deu 26 centímetros e meio é aqui em cima da letra entre a letra e esse final do overlap deu 3.7 centímetros e o distanciamento de uma letra para outra esses espaços aqui galera ficou meio milímetro né a gente mede por aqui aqui em cima assim ó para saber né ficar bem igualzinha a distância deu meio milímetro cada letra uma da outra e basicamente é isso galera espero que ajude vocês aí Rogério espero que te ajude é se ficou mais alguma dúvida deixa nos comentários aí por isso que é importante vocês colocar no comentário é a dúvida de vocês que nos dá como base para fazer um vídeo né um vídeo que ajude mais pessoas do outro lado vai ser igual né galera do outro lado do carro as medidas vai ser a mesma a mesma desse lado de cá e de adesivo original acho que é isso e eu já consegui um adesivo novo desse aqui que tá descascado já consegui depois eu vou colar ele no lugar foi até bom fazer esse vídeo que eu mesmo vou poder ter as medidas depois para colar o adesivo novo que esse aqui tá descascando né então é isso galera vou encerrar o vídeo por aqui obrigado aí a todos vocês por assistirem o vídeo e espero que esse vídeo ajude mais pessoas eu tô fazendo mais mesmo com o intuito de ajudar quem tá reformando o seu carro ou quem simplesmente quer tirar a faixa que tá gasta né e tem medo de não ficar no mesmo lugar aí assistindo esse vídeo aí já dá para ter uma base da onde colocar o adesivo valeu olha lá quem quer dar tchau para vocês também dá tchau para eles lá essa é a lolita vamos tirar as etiquetas tchau 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 tchau